Mensagem 27 Livro Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino Não condene o que estão em posição de destaque na política ou na administração pública. Não diga que no lugar deles faria melhor. Enquanto não pusermos em ação real nossas forças, não temos certeza do que são capazes. Talvez você fizesse pior se estivesse na posição deles. Procure desculpar, porque não conhecemos as circunstâncias em que se encontram aqueles que têm sobre seus ombros o grande peso da responsabilidade pública.